Eu tenho que pedir o Boa Noite, que é o Boa Noite mais famoso de Ribeirão Preto, que você sabe né, você já esteve aqui, estremece. E ele também participou daquela gravação, ele tá ali ó, participou da gravação, ele gostou e hoje ele tá se esmerando, vai deixar realmente a nossa gravação, uma gravação muito especial, quando são 20 horas e 18 minutos. Boa noite Maguila! Boa noite, Floresta! Esse Boa Noite é forte hein, esse Boa Noite empolga, esse Boa Noite é emocionante, né Sônia? A Sônia esteve aqui e já sabe que esse Boa Noite dele é empolgante, tá ali o Lelo, tá o pessoal todo aí, que eu quero que se apresente também aqui. Tem até gente que é dona de loja de oficina e tal, né, e é músico também, toca maravilhosamente bem. Bem, o Bloco Os Alegrões está de volta, não perca a oportunidade de vestir a sua fantasia e curtir o carnaval de Marcinha, nas ruas Ribeirão Preto, e serão homenageados pelo Bloco, os compositores Adorirão Barbosa e Noel Rosa. O ensaio aberto minha gente, é dia 30 de janeiro às 16 horas, só esse preço aqui só, no ensaio aberto? Só, você viu? Sandro, R$ 5,00, o Bar Armazém Esperanza, Rua Duque de Caxias, 1510, a saída é do Irajá dia 7 de fevereiro, às 16 horas, a rua Tomás Nogueira Galha, com o Coronel Luiz da Silva Batista. Perto de onde isso é isso aí, Sônia? Olha, a nossa referência é o Bar do Zóinho, né, a nossa referência. Bar do Zóinho? Bar do Zóinho. Ô, louco, onde é que é o Bar do Zóinho? Fala aí. É, Tomás Nogueira Galha. É mesmo? É muito conhecido? É, bem conhecido. Minha amiga, meu amigo, se quer participar, é o Bar do Zóinho, hein? Bar do Zóinho, você sabe que... Tem que ter uma referência bem certa. E essa referência, essa aí, mas tá legal mesmo, hein? A Tomás Nogueira Galha. Claro, claro, Tomás Nogueira Galha com o Coronel Luiz da Silva Batista, perto do Bar do Zóinho. A saída é do SESC de Ribeirão Preto, dia 14, de fevereiro, às 16 horas, a praça de 7 de setembro. O que que é? Passa pela praça? É, a gente sai da praça. Sai da praça? Sai da praça. Poxa, todo o lance é na praça, né? A gente faz o circuito até a general, né? A gente reforma a... Ah, o Zóinho e depois a praça. A praça é o centro polarizador da praça. É, nós temos dois momentos, dia 7, no Irajá. Irajá. Porque o nosso bloco começou no Irajá, né? Pode falar, Pê, se começou no Irajá, como é que foi a parada aí? Fala aí. Então, tem uma boa noite pra cidade. Boa noite, boa noite Ribeirão Preto, boa noite Loureiro, boa noite Maguila. 85 cidades ao redor de Ribeirão Preto, o seu público, quantas pessoas são ao total Maguila? Estimado em 6 milhões. 6 milhões de pessoas pela pesquisa, chega em bastante lugar. É uma região grande já, né? Fala lá, Pê, se... Não, é o seguinte, o bloco nasceu da iniciativa de um grupo de amigos da cidade de Ribeirão. Quem são os amigos que começaram? Eu, Lelo, Sueli, Robinho, Sandro, Renata Martelli, Chuva, Domingos, Nádia, um grupo aí de umas 20 pessoas que teve esse início. Aquela Nádia com amarete, aquela Nádia com amarete, aquela Nádia com amarete, aquela Nádia com amarete. Não, não, é Nádia com amarete aqui de Ribeirão, né? Nádia com amarete, é nada má, fontes, é nada má, fontes, é nada. Faz os fuders do bloco. E ela não vem aqui por quê? E tá, ela tá... Tá ouvindo a gente, será que tá ouvindo? Tá online, hein? Você te parou aí online? Acredito que sim, eu acredito que sim. acolheu naquele momento foi o Bar do Val, naquele ano, o Bar do Val nos acolheu naquele momento, isso, exatamente, e aí nós passamos a sair todos os anos no Irajá, saímos mais dois anos a partir do Bar do Val e nos últimos dois anos estamos saindo a partir do Bar do Zoinho. Bar do Zoinho, legal, bom, então eu falei para você, aqui ó, saí da Sesc Ribeirão dia 14 de fevereiro às 16 horas para 7 de setembro, veja no Youtube as fotos do bloco e uma das duas marchinhas criadas esse ano, a sua fantasia caia na folhinha, na folhinha alegrões, alegrões, arroba e arro, ponto com, ponto br, é isso mesmo? E osalegrões, ponto, blogspot, está no blogspot também, né? É você que fez o blogspot? Lelo. Ah, legal, Lelo, beleza, vamos, só para a gente começar aqui, para a gente aproveitar o filme da nossa máquina fotográfica ali, da nossa filmadora, vamos começar com música? O que vocês vão disparar aí? Pode organizar, pode organizar, enquanto a gente vai falando para você que o ensaio é dia 30, de janeiro às 16 horas, 5 reais para Armazém Esperança, a rua Duque de Caxias 1510, saída do Irajá, dia 7 de fevereiro às 16 horas, a rua Tomás Nogueira Gaia, com Coronel Luiz da Silva, Batista, Bar do Zóio, né? É Zóinho? Zóinho. Zóinho! Aê, Zóinho! E você precisa ficar ligado, é online aqui com a gente, rádio79.com.br. A saída do Sesc é dia 14 de fevereiro às 16 horas, e depois é claro, na praça, a praça é do povo, praça 7 de setembro, tá bom? Quando tiver tudo legal, vocês me avisam a parada aí, que aí nós vamos já filmando tudo e mandando bala. Viu, Loureiro? O Bar do Zóinho, a saída nossa no Irajá é a saída tradicional do Bloco, que a gente sai um domingo antes do festejo de carnaval, então pra marcar isso, é a nossa saída tradicional no dia 7, a gente convida todo mundo pra... Dia 7, a saída tradicional, dia 7, às 16 horas. Às 16 horas. Exatamente. E no 14, no centro da cidade, no coração da cidade, em parceria com o Sesc. Muito bem. Então, já tá tudo beleza aí? Tá tudo certinho? Quando são 20 horas e 23 minutos, tô recebendo aqui o pessoal dos alegrões, você que ligou o rádio agora, é o programa do Loureiro Júnior, recebendo os alegrões, recebendo aqui tanta gente boa, e eles vão lançar aqui com absoluta exclusividade a marchinha desse carnaval de hoje, 2010, pois vocês vão ouvir, vão ficar até o finalzinho do programa, curtindo a música com os alegrões aqui na Rádio 79. A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? A música com os alegrões aqui, já tá tudo bem? Tchau, tchau.